Festa, alegria e animação. Homens, vocês não vê como anda nosso sertão? Seca, seca e mais seca. Só um milagre para que tudo isso virasse alegria. Nem um rio dá pra peixe, quanto mais a terra pra um rio. Vamos jogar ele e fazer de conta que estamos na imensisão do mar. Vamos orar e pedir ao rei do baileiro, para ele pedir a Nossa Senhora, para ela abençoar o nosso sertão. Já que a novena de São José não terá o milho, ofertaremos o peixe e assim agradar o coronel. É mais fácil o mar secar e o sertão virar mar e quer alguma coisa agradar o coronel. Ave Maria, minha mãe de Deus, estou sentindo o alvo enroscando na rede. Está vindo alguma coisa aqui? Oxe, é o corpo de uma santa sem cabeça. Eita, a nossa oração deu certo. Isso é uma mensagem de Deus. Vamos guardar. Acho que também peguei alguma coisa. Valente, minha mãe de Deus. É a cabeça dessa imagem. Deus do céu, só pode ser um milagre. Homens, homens, homens é um milagre. Olha quanto peixe. Ao chegar na fazenda, vamos sair da profissão de São José, levando essa imagem a um altar. E com a ajuda do rei do baileiro, pedir chuva para o nosso sertão. Realizando o Senhor, a um Lambai é um milagre. Meu divino São José. Aqui rezo em vossos pés. Dá-nos no ar swam e sua mudança. Meu Jesus te matarece. como todo o céu que hoje é de chuva como todo o céu que hoje é de tempos bons aqui eu estou em vossos pés a nossa patroa fala que Deus tem os tempos bons meu Jesus de Nazaré meu divino São José aqui eu estou em vossos pés trai-nos chuvas com a abundância meu Jesus de Nazaré olha lá vai passando a frase que nem paga pelo chão as pessoas que elas vão passando a grande soma as coisas lá no céu as mulheres cantando que não festam os homens escutando que não chamam e nem vem nada que nada esperando que Jesus prometeu e Jesus prometeu depois a merda na minha vida se parou sem água só depois me tragaram o pão ao chão só depois me roubem esse zelado eu aberto o dado de Jesus só me ajude e ele se esqueceu e me chegam a terra a gente já me ajuda a gente e me mataram de ver muita gente se acarrola nação e o colégio não é que eu já consertam e o que eu não sei do bairro e o que eu não sei do bairro Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas se o Jesus te amo A metodulada, isso tem que se acabar Meu divino São José Aqui estou a vós, José Da justiça, tua mudança Meu Jesus de Nazaré Meu divino São José Maria, eu voltei, minha mãe Me abençoa, minha Nossa Senhora Eu nunca mais vou te abandonar, meu sertão Vindo o sertão, seu moço Do meu abogado A maleta do sangue E o carqueado Era o nó Só trazia coragem E a cara Viajando no Pau de Ará Eu perdi, mas aqui cheguei Eu perdi, mas aqui cheguei Cheguei Olha, minha mãe Eu não tinha mais nada Para viver na cidade grande Se for para morrer Que eu morra no meu sertão Junto com o meu povo E assim casar com você, Pedro E poder contar minha história Seu padre Estou pronta Pode começar a cerimônia de casamento Sendo assim Vamos dar início A cerimônia de casamento Irmãos e irmãs Estamos aqui Para celebrar O casamento de Pedro Marcolino Com Chica Antonina Que Nossa Senhora Abençoe o matrimônio Eu vos o pergunto Senhor Pedro Marcolino O senhor aceita Chica Antonina Como sua legítima esposa? Sim! Era tudo o que eu pedi A minha Nossa Senhora Dona Chica Antonina A senhora aceita O senhor Pedro Marcolino Como seu legítimo esposo? Sim, seu padre Se deu em Contra este casamento Que fala agora Ou casa se fará sempre Eu, seu padre Calma, meu povo É só para anunciar Que entreguei minha filha Nas mãos de minha Nossa Senhora E esse manto poder colocar Sendo assim Eu vos declaro Espera aí, seu padre Eu tenho algo a declarar É que eu também tenho algo A ofertar Ao nosso saudoso rei do Baião Sendo assim Eu vos declaro Marido e mulher E viva os noivos Viva! O sertanejo É antes de tudo Um forte Falar do povo sertanejo É falar de fé É na devoção popular Que o homem do sertão Encontra forças Para a lida diária De uma terra Que muitas vezes Me parece ingrata Fé e devoção A pedido do rei do Baião Nossa Senhora abençoa o sertão Com vocês Junina Pé de Moleque É de sonho e de pó É o destino de um só Você E por eu ter tido o pensamento Sobre meu cavalo A nossa pagueira A nossa pagueira Do Brasil É de lá De lá De lá De jiveira Hoje o ó Nessa vida Combrida Combrida Com sol Sou caipira Pira Pira Fora nossa Senhora de Aparecida E ilumina Minha estoura E flor E o trem Da minha vida O meu pai foi pião Minha mão solta Meus irmãos perderam-se na vida em busca De abertura De abertura De abertura De abertura Descansei E joguei Me vesti Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Me impedir Sou caipira Pira Pira Fora nossa Senhora de Aparecida E assim E ilumina Minha estoura E eu Escontar Deu Deu Alegria Pedro Pedro Eu falava Que um dia Voltaria Para o meu sertão Vamos Vamos estudar Vamos cantar o sertão Vamos mostrar a alegria Do povo Do sertão Do norte Do meu desafio Do nosso Pernambuco Canta Junior Canta Vamos cantar de pé no chão Canta 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 Diva A gente dá uma alegria Se o homem sertaneiro Nem sempre O sertão É do que teia O sertão é de povo Guerreiro É de povo orgulho Pela fé Pela emoção Família Espalhe Escalhar Amém Eu não vou passar Primeiro, eu vou passar Eu não vou passar Mas suas pernas não tem vontade Não tem vontade Canta, casal da chuva Tem que falar hoje e beijou É o que é, jiminar É Jiminar É o que é, 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 jiminar E nós Vim É o que é, jiminar É o que é, jiminar Isso obras Não, ava Noventa Não, ava É a returned Mas a manhã Estranho Queua Música Você se griega na vida, vocêenceu a pele da moça E vocêenceu orla Essas palavras têm problema na vida, mas bem é da moça E elaRE ESPILGADÓ Paris, eleinha velho LThis Eu sabia, Chiquinha, de sua volta O bebê sempre me avisava no seu cantar Vem, vem, passa no sertanejo e canta a vida de alguém Chiquinha, eu não sei se vocês Já não esperavam algo acontecer ou algo estava na vida E o que tal, como lá, passa nos pequenininhos um beijo E o que tal, como lá, começa no sertanejoa E sim, eu não sei se vocês veem Como é, Chiquinha, de sua né? E o que tal, como lá, fica no sertanejo E o que tal, como lá, fica no sertanejo Última, crescendo, arranyjo E o que tal, como lá, fica no sertanejo Porque não chega de ver Ai, 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 por que não Vamos riscar no chão Ai, 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 por que não chega de ver Aquele desenho da chão de pau Aparece uma metação Suficei curando o terreiro Esparo o rosto com a mão Sentando o pobre coitado Fazendo um risco do chão Ai, 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 e fazendo um risco do chão Ai, 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 e fazendo um risco do chão Tá vendo o chão que é do meu maniaco Como é do seu presente Faz de tela é pra encontrar Cantiga de bebê Tá vendo o meu bem, tá vendo Como é do seu presente Faz de tela é pra encontrar Cantiga de bebê Ai, 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 e fazendo um risco do chão Ai, 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 e fazendo um risco do chão Eu vivo e vivo, eu vou me fazer você Mas vai dançar o sol Tá vendo o chão que é do seu presente Quando você tá aqui Eu não me esqueço Mas vai dançar o amor Mas vai dançar o chão O que me descansou Corre pra ver você Atrás das férias ao sol Tá vendo o chão que é do seu presente Quando você tá aqui Eu não me esqueço Mas vai dançar o amor Faz que vai dançar o chão Chão, meu chão Temos muito o que viver, Chiquinha Nessa imicidão sertaneja Acreditando que o dia Terem tempos bons Nesse sertão de meu Deus A música é o último A música é o chão Julinha 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 No mato da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase não vivo Ficar na cidade Viver e encontrar Ai, Santo Antônio Eu também quero casar Terezinha, basta ter fé Terezinha, corre e chama o meu fumpado Chifinha não ficou no caritão Madre, Madre, seu coronel E o que eu digo a eles? Com hora, digo a eles Que traga a sanfona A Zabumi e o Triângulo E vamos comemorar o casório da minha filha Ô, cumpade, ô, cumpade Eu cheguei pra diversão Ô, cumpade, ô, cumpade Eu cheguei pra diversão Sou brincante e cantador Da, cumpade, ô, cumpade Eu cheguei pra diversão Pessoa Sou brincante e cantador Da, cumpade, ô, cumpade Do meu sertão Incensou Pessoa E vai me encerrar Viver e cumpade Viver e cumpade Viver e cumpade Maravilha O que? O que? O sufarro soube finata e paixão Pra defender o meu coração Essa terra de tanta fatura Terra dura que me rapadura Assim, no certero, no alvo da vida Eu vou pra brincadeira Brincar com a área bonita Oh, sufarro, eu cheguei na dimensão Oh, sufarro, eu cheguei na dimensão Sou brincadeira, sou cantaria Vou rolar na treinaria, meu sertão a leão Sou brincadeira, tá boa, na treinaria O meu sertão Sou coitê do chico, risco E azul oio do sertão Quem for pra rua se pega Livra, balada e rojão Vou cantar o seu chão, meu rato Transformando os carros de paz Em compasão, desejo, perenita a vida Eu vou pra brincadeira Chama! Chama, gente! Chama, gente! Chama, gente! Chama! Oh, sufarro, eu cheguei na dimensão Oh, sufarro, eu cheguei na dimensão Sou brincadeira, tá boa, tá brinca com o meu sertão Sou brincadeira, tá boa, tá brinca com o meu sertão Obrigado, minha Nossa Senhora Obrigado, minha Nossa Senhora Estou aqui para te pedir perdão Estou aqui para te pedir perdão E agradecer pela vida de Chiquinha E agradecer pela vida de Chiquinha E por estar abençoando nosso sertão E por estar abençoando nosso sertão Eita, Santo Antônio Hoje é meu dia Pedir tanto, mas pedir tanto Feito o cigarro a vadia Pedro, isso me faz lembrar O saudoso rei do baiano O meu cabelo já começa prateando Mas a zanfona ainda não desafinou A minha voz, você me apara e eu cantando Que a mesma voz de pão Meu recado que eu sou Salve, meu irmão, Saga No rei, no jovem, no lixo Pai, eu não deixe a parte Mas que eu não desabine Deixe os dedos de mim Nem queijo meus perdão Não tava fundo Vem, tu se amante E aí